Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos falar sobre sistema de partículas, mas exatamente vamos falar sobre criação de multidões. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse sistema e como ele vai funcionar aqui de acordo com o nosso projeto. A nossa aplicação será num cardume de peixes, porém você pode aplicar em qualquer outro formato de multidão. Você já deve ter visto em determinado momento uma cena do cinema onde insetos cobrem uma pessoa, ou também várias pessoas ou zumbis correndo em uma direção, aquela multidão. E isso tudo é feito através de um sistema de partículas e também pelo modo de composição, que é um outro modo que você pega uma pessoa através de um chroma key e faz ali várias cópias dela de outras pessoas e faz essa composição. Mas hoje nós vamos falar justamente sobre partículas, sistema de partículas no 3D Max. Para a gente poder exemplificar isso, eu já separei aqui algumas imagens do nosso projeto, que serão cardume de peixes. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui vários exemplos de como os cardumes reagem. Também temos vídeos no YouTube que mostram como os cardumes fazem ali a trajetória, como eles fazem a curva e assim por diante. Então nós vamos tentar refazer esse mesmo efeito aqui. Lembrando que nós vamos fazer somente a movimentação da multidão. Você pode fazer aí o seu background, você pode fazer a sua composição da cena da forma que desejar, ok? Dependendo de como for aceito esse vídeo, dependendo da quantidade de likes, eu posso fazer a continuação criando essa cena submarina com esses efeitos e assim por diante nós vamos sempre mantendo esse contato através das videoaulas, ok? Então começando a nossa videoaula, nós já temos aqui as nossas imagens. Eu também criei um peixe, criei um lanchovo, vou mostrar para vocês lá no final. Ficou bastante interessante e também ela é low poly e assim nós podemos criar uma multidão e sem pesar também no processamento do computador, ok? Então vamos voltar aqui ao 3D Max. Para mim falar sobre multidões, a primeira coisa que vem à cabeça é o caminho, tá? Quando nós temos uma multidão, nós devemos especificar para onde essa multidão vai, para onde eles vão correr, para onde eles vão se direcionar. E aqui no 3D Max não é diferente. Então eu tenho que ter o meu caminho. Vou abrir aqui essa viewport, vamos deixar aqui na perspectiva mesmo, e eu vou criar o nosso caminho. Então nós podemos utilizar o recurso do Shapes. Vamos lá no painel Create, Shapes, Line, e eu vou criar uma line aqui pela vista top mesmo. Então na vista top aqui eu vou definir aqui algumas curvas, vou criar aqui, arrastar algumas vezes, vou fazer aqui uma espécie de um redemoinho, e aqui eu vou deixar esse final aqui, certo? Como vocês podem ver, através da vista perspectiva, que é o botão P, nós temos essa linha aqui bem chapada ao fundo, ao nosso grid. Então nós temos que editá-la. Eu vou selecionar aqui algumas lines, vou subir em determinados momentos, em outros nós podemos descer aqui um pouco, tá? Vamos editar essas lines aqui para poder criar um efeito aqui de passeio nessa cena. Então temos aqui o nosso primeiro efeito de passeio nessa cena, ou seja, o nosso objeto vai começar por esse pontinho amarelo, que é o pontinho principal da nossa line, e vai percorrer todo esse caminho. Notem que esse caminho tem algumas curvas muito fechadas. Então o que eu faço aqui? Eu vou selecionar todos esses pontos, tá? Exceto o primeiro e o último. Vou converter como Smooth, clicando com o botão direito, Smooth, e agora vou converter como BZE. O que eu estou fazendo aqui é suavizando as curvas, e o formato BZE vai nos auxiliar lá no final. Vou mostrar para vocês também. Por enquanto não vou falar muito sobre isso, porque senão vai complicar um pouco mais esse assunto, tá? Já criamos o nosso caminho. Agora devemos criar a nossa multidão, tá? Qual será a nossa multidão? Eu vou criar aqui como exemplo uma Tipot, que é o objeto mais simples que nós temos aqui, um objeto formado, certo? Vou fazer aqui uma Tipot simples. E eu vou fazer com que essa Tipot passe através desse caminho. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente vir aqui em Animation, Constraint, Path Constraint, e ela vai percorrer todo o meu caminho através de uma animação do tamanho da minha timeline. Significa que se eu tiver uma timeline habilitada aqui em 500, 800 e assim por diante, ele vai criar uma animação desse tamanho. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, vou aumentar o tamanho da minha timeline, vou colocar aqui 600, vou fazer novamente o mesmo procedimento, Constraint, Path Constraint, e vou deixar aqui a minha Tipot percorrer esse caminho. Notem que essa Tipot não vira, ela percorre visualizando aqui, apontada somente para um lado, certo? Mas eu quero que ela siga essa line. A tradução de siga é Follow. Então, nós temos aqui a opção Follow no painel lateral, o painel Motion e Follow. Se você estiver fora desse painel, é só vir nessa rodinha aqui, Motion, e temos aqui a opção Follow. E ela vai agora seguir essa linha. Notem que o bico da chaleira está apontado agora, seguindo a direção da linha. Outro recurso interessante aqui é o Axis, que é a direção. Então, tem a direção X, Y, que é uma direção diferente, aqui ela está indo de lado, e tem a direção Z, que também é uma direção diferente. Então, nós temos aqui essas direções. Além disso, temos a opção Flip, que vai inverter aqui, conforme o próprio nome já diz. Então, entendemos essa parte do Path, que é o nosso caminho. Vou deixar a Tipot aqui do lado, apertei algumas vezes o Ctrl Z. Agora, vamos criar o nosso sistema de partículas, para poder criar várias tipotes, percorrendo esse caminho. Então, vamos lá no nosso painel Create, Geometry, Geometry. Vamos selecionar aqui o nosso menu drop-down, e selecionar Particle System. Dentro de Particle System, vamos selecionar PF Source, Particle Flow Source, e vamos abri-lo aqui na cena. Notem que o nosso sistema de partículas, ele já emite aqui algumas partículas por padrão. Então, emitindo essas partículas, vamos abrir aqui o nosso Particle View, clicando nesse botão do lado aqui. E ao abrir o nosso Particle View, nós temos aqui os nossos controladores de partículas. Aqui nos controladores, nós temos o birth, que é a quantidade, a emissão, o tempo que ele vai emitir, de 0 a 30. Temos o position icon, que é o nosso ícone que vai emitir essas partículas. O speed, que é a velocidade dessas partículas. Muita atenção a esse speed, nós vamos falar sobre ele. Rotação, também importante. E o shape. Então, para a gente poder começar aqui, vou desabilitar esse speed, só clicar aqui sobre esse quadradinho, e vejo que sem a velocidade, não há movimento. Ou seja, a nossa partícula será emitida, mas vai ficar presa ao nosso sistema de emissão, o nosso Particle Flow. Só que eu quero um sistema que gere as partículas neste caminho. E esse sistema, ele se chama aqui, nós temos o Speed by Icon. Temos aqui a velocidade através do ícone. Então, vamos colocar aqui o Speed by Icon. Nós podemos deletar aqui, ou simplesmente deixar desativado. Observe que lá no meio do nosso grid, apareceu aqui um ícone. Esse ícone é o nosso emissor de partículas. Então, notem que ao arrastar a minha timeline, nada acontece. Porém, se eu selecionar o nosso emissor, e fazer aqui uma movimentação simples de animação, então, vou ligar o Auto Key, vou arrastar aqui para o lado, arrastar para baixo, arrastar para o outro lado. E agora, se a gente fazer aqui uma animação, nós vamos perceber que as partículas estão seguindo o movimento lá do nosso Speed by Icon, certo? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vamos deletar essa animação, e eu vou controlar esse Speed by Icon através do meu Path, através do meu caminho. Então, vamos fechar esse quadradinho aqui, selecionei o nosso emissor de partículas, que vai acompanhar as partículas. Vamos lá em Animation, Constraint, Path Constraint, e vamos selecionar o nosso caminho, certo? Agora, vem aquelas configurações que nós havíamos conversado. Então, vamos habilitar a opção Follow, para que ele possa seguir, e vamos habilitar aqui a opção Axis no eixo Z, para que ele possa correr aqui, alinhado com o nosso caminho, tá? Também, eu posso aumentar aqui, somente para poder visualizar esse ícone melhor. Vou aumentar aqui com a ferramenta de escala, mas isso não influencia em nada. E agora temos o nosso emissor de partículas aí, com as partículas já acompanhando. Notem que as partículas, elas acompanham, porém, estão em outro local, tá? Mas eu quero que elas acompanhem esse emissor. Como que eu faço? Eu vou alinhar o meu sistema de partículas, meu Particle Flow, a esse Speed by Icon. Então, vamos alinhar aqui, através da ferramenta Align. Align. Vou selecionar aqui agora, vou clicar sobre o meu sistema de Speed by Icon. Vamos habilitar a opção da posição de XY e Z, pivô com pivô, e a orientação também, que seria a rotação. Então, XY e Z. E assim, o nosso sistema de partículas agora vai acompanhar o nosso emissor. Então, o que eu devo fazer aqui agora é só diminuir esse tamanho do logo aqui. Vamos diminuir um pouco. Tá? Tá muito grande. Ele pode ficar somente um pouquinho menor aqui. Ok. Agora sim, quando eu arrastar a minha timeline, notem que as partículas, elas já aparecem aqui, seguindo esse emissor. O que eu posso fazer agora é trabalhar a quantidade, trabalhar a velocidade, e alguns parâmetros interessantes aqui, para o nosso caso, tá? Então, vamos abrir aqui mais uma vez o nosso Particle View. Abrimos o Particle View. Eu tenho aqui a opção de rotação e tenho a opção de shape. Vou desabilitar a rotação por enquanto. Esse speed aqui já podemos deletar, porque ele não vai ser usado. E temos a opção shape, tá? A opção shape, eu vou definir aqui, já está definido na verdade como cube. E em display, eu vou colocar aqui como geometria. E aqui nós vamos ter vários cubos, seguindo aqui a nossa cena. Como vocês podem ver aqui, eu vou tirar o realista, para tirar a sombra. E agora temos já vários cubos aqui, seguindo o nosso emissor, certo? Abrindo de novo, o nosso Particle View, nós temos aqui o display, certo? Com esse display aqui, o shape, nós vamos trocar esse shape, por um shape que nós já temos aqui na cena. Então, nós vamos utilizar o shape instance. Vou substituir aqui, shape instance. Vamos clicar aqui em none, e clicar sobre o objeto que queremos copiar. Então, temos aqui a nossa tipot. Agora, as tipots vão acompanhar aqui o nosso objeto, o nosso emissor de partícula. Mas, notem que as tipots estão grandes. Então, ainda em shape instance, nós temos aqui o valor scalar, que seria a escala. Vou reduzir a escala aqui. Vejam que agora a escala está menor. E temos a variação. Se eu não quiser uma partícula do mesmo tamanho que a outra, eu vou ter uma variação aqui em porcentagem. Então, vou variar em 50%, por exemplo. Notem que as partículas agora vão trocar o seu tamanho. Nós temos uns menores, outros maiores, e assim por diante. Vou colocar aqui em 5% somente. Não quero variação grande. E já temos as nossas partículas. Observem agora que as partículas não estão acompanhando a linha. Nosso emissor sim, mas as partículas não. As tipots estão viradas somente para um lado aqui. E eu quero que elas acompanhem a direção certinha aqui. Como que eu faço isso? Vamos abrir novamente. A direção é definida através do Rotation. Então, a rotação aqui, vamos habilitar mais uma vez. A rotação, nós temos aqui as várias formas de orientação. Vamos colocar Speed Space Follow para que ele possa seguir aqui a nossa linha. E veja que agora sim as tipots estão seguindo. Ainda assim, eu posso definir a direção. Se eu quiser mudar a direção de Y, a direção de X ou a direção de Z. Então, temos aqui as três direções. No meu caso, eu posso deixar todas as três zeradas que eles vão acompanhar perfeitamente a nossa linha. Então, vamos ver aqui como que elas percorrem todo o caminho. Temos aqui as nossas partículas percorrendo perfeitamente. Agora, voltamos lá no nosso Burf, que é o nosso emissor. E aqui eu tenho emit Start e emit Stop. Ou seja, para de emitir em 30. Se eu aumentar esse valor, notem que agora nós temos aqui uma quantidade maior de partículas. Ou seja, ela continua emitindo aqui em uma linha maior, porque na verdade a quantidade é a mesma, é 200. Porém, ele vai ter que parar mais distante na nossa timeline. Então, ele tem que automaticamente separar as partículas aqui. Então, vejam que aqui eu vou aumentar o emit Stop para 150, mais ou menos. E eu posso aumentar aqui a quantidade de partículas também. Vou dobrar. 400. Agora sim, temos as partículas aqui na nossa cena. No caso aqui, estamos representando o cardume que nós vamos criar. Ainda falando sobre essa cena, nós temos aqui mais outras opções. Em Display, se eu quiser mudar a coloração desse cardume por enquanto, somente para ter uma visualização melhor, eu posso mudar aqui. E já temos aqui o nosso cardume acompanhando aqui o nosso path, o nosso caminho. Certo? Agora, para melhorar um pouquinho mais esse aspecto, nós vamos utilizar um objeto que se pareça com o cardume. Então, vamos aqui no nosso painel, vou deixar aqui um modelo para vocês. Vocês podem acessar o nosso site e baixar esse modelo. É o modelo de um peixe-anchova. Então, vamos colocar aqui Merge Filo para poder unir esse arquivo ao nosso projeto. E temos aqui o peixinho, uma anchova que já está aqui ao lado. O que nós vamos fazer agora? Vamos somente substituir a tipote pelo peixe. Então, vamos abrir o nosso particle view mais uma vez. Vamos lá no Shape Instance. Shape Instance. Vou clicar aqui na nossa anchova e vejo que os peixinhos agora apareceram. Temos que somente trabalhar aqui a escala que está bem pequeno. E temos aqui os peixinhos. Mas observe um detalhe. Agora, os peixes estão meio bugados. Eles estão meio que andando de ré aqui, andando para trás, nadando de ré. Isso não acontece. Então, nós temos que fazer algumas correções. Vamos abrir o particle view mais uma vez. Vamos lá em rotação, já que o problema está na rotação. E vamos rotacionar perfeitamente aqui esses peixinhos. Então, vou rotacionar aqui no eixo X primeiramente. Achei a minha primeira rotação. Vou colocar aqui em 90. E no eixo Y, no meu caso aqui, o eixo Y não vai adiantar. seria o eixo Z. No eixo Z, eu vou rotacionar aqui 180. E assim, os peixes agora estão aí para a posição correta. Então, vejam aí que o cardume agora acompanha nosso path perfeitamente. Ainda assim, para poder melhorar um pouco essa cena, eu tenho o meu peixinho aqui, só que ele está estático. Se vocês observarem aqui por cima, ele está seguindo aqui, mas ele está paradinho. Ele não está se movimentando como acontece em um cardume real. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou pegar esse peixinho aqui que nós temos aqui na cena e vou adicionar o modificador a ele. Então, vamos lá no nosso painel Modify List e modificador Bend. Modificador Bend, como vocês sabem, ele torce aqui o nosso objeto, ele gera uma torção nesses objetos em três posições X, Y ou Z. E aqui nós temos a torção do movimento, que seria a animação do nosso peixe. Mas vejam que o peixe aqui parece estar alegre, ele está mexendo a cauda e está mexendo também a cabeça, mas eu não quero que ele mexa a cabeça. Então, vou criar aqui um limite. Então, vamos habilitar a opção Limit Effect, ou seja, estou limitando. Em Upper Limit, eu vou aumentar aqui o valor, tá? E agora sim, em Lower Limit, vou reduzir aqui o valor. Vamos aumentar aqui em Upper primeiramente. Agora sim. E vejam que quando eu animar aqui o ângulo, nós vamos ter agora a movimentação somente do rabo do peixe, tá? somente da parte traseira do peixe aqui. Perfeito. Agora vamos fazer essa animação. Então, lá no frame 0, vou habilitar aqui o meu Auto Key e vou colocar aqui o ângulo em menos 40. Temos aqui a primeira rotação, o primeiro ângulo. Lá no frame 10, vou colocar aqui mais ou menos no frame 10, vou colocar agora em 40. Então, temos a segunda animação. Lá no frame 20, vamos parar aqui a nossa timeline em 20. Vou colocar em menos 40 de novo. Observem que se eu pegar essa timeline por completo para fazer essa animação, eu vou demorar bastante, né? Então, nós temos um recurso aqui de looping animation. Então, vamos lá no nosso painel de animação, Curve Editor. Vamos abrir aqui o nosso painel. Eu vou procurar o modificador que eu quero trabalhar essa animação em looping. Então, vamos lá em Modify Objects, Bands. e aqui dentro do modificador Bands, nós temos a opção Angle, certo? Então, aqui nós temos o ângulo, ou seja, a animação do peixinho mexendo o rabo aqui na cena. Vamos fazer aqui somente um preview. Vejam aí que ele mexe o rabo, mas somente uma vez, a cauda aqui. Então, vamos lá no nosso painel Edit, Edit Controller e aqui Out of Ranger. Então, Out of Ranger, nós temos aqui um painel, e vamos habilitar aqui Looping. Habilitando Looping, vamos clicar em OK e vejam que agora nós temos um looping dessa animação do peixe. Ainda assim, nós vamos voltar lá no nosso projeto do cardume. Observando aqui bem de perto o cardume, notem que ainda não está legal, ele não está se movimentando como gostaríamos, ele está estático ainda, somente com a cauda virada para o lado. Então, vamos lá no sistema de partículas, vamos abrir mais uma vez o nosso particle view. E aqui dentro do sistema de partículas, vamos selecionar Shape Instance e aqui vamos habilitar a opção Animated Shape. Então, vamos animar o shape aqui na nossa cena. Observem que agora os peixinhos estão animados, possuem a animação da cauda, porém estão fazendo meio que um nado sincronizado, estão todos iguais. Então, eu tenho que corrigir isso. Aqui nós temos o sincronismo da animação, que é o Offset Caning, nós temos aqui como Absolute Time, ou seja, todos iguais, tempo absoluto. E aqui nós vamos colocar então como Particle Age, conforme eles forem nascendo, conforme a idade deles, que eles forem surgindo, nascendo, eles vão criando sua própria movimentação. Então, nós temos aqui agora cada um movendo de forma independente a cauda, que é o Particle Age. O nosso sistema que emite as partículas, eu posso aumentá-lo aqui também, para poder aumentar a área de emissão das partículas, que no caso eu estou usando modificador de escala ou posso utilizar aqui através do próprio painel. O próprio painel já me dá essa opção de aumentar a escala ou reduzir de acordo com a necessidade. Agora, vamos falar sobre o BZ, que eu falei lá no início. Falei para vocês que nós íamos criar uma linha e tinha um probleminha lá que deveríamos criar a curva como BZ. Observem que ao passar em determinadas curvas, notem que não é um movimento muito real. nós temos que suavizar esse movimento. Então, para fazer isso, vamos lá na opção da nossa curva como BZ e vamos aumentar essa curva. Então, com a ferramenta de escala aqui, eu vou aumentar essa curva. Notem que a partir desse momento, nós vamos ter agora uma curva mais suave desses peixes aqui. Vai criar aqui um efeito mais realista de curva. Então, vamos voltar aqui para a nossa visualização do painel. Essa tipote já podemos excluir, já que nós não vamos utilizá-la mais. O nosso peixe de cópia deve ficar aqui na cena. Se eu excluir ele, eu acabo excluindo o meu sistema de partículas. E aqui já temos o nosso sistema já criado. Dentro do nosso painel de sistema de partículas, ainda podemos criar algumas ações, como os peixes colidindo com alguns objetos, os peixes separando e voltando, retornando novamente. Porém, para não complicar demais, nós não vamos falar sobre isso. Talvez, em uma próxima oportunidade, nós vamos conversar sobre essa situação, de criar alguns eventos para que os peixes possam criar um efeito mais interessante. Aqui no nosso parque ouviu, vou desabilitar aqui o nosso ícone. Aliás, vou habilitar somente o logo, fica melhor assim. Vou ocultar o meu caminho e esse peixe aqui, extra aqui na cena. Vamos dar um height selection. esse sisteminha aqui também que os peixes acompanham, vamos dar um height. Temos agora somente o nosso emissor, nosso ícone, certo? E os peixes rodando aqui na cena. Então, agora, para a gente poder compor essa cena aqui, vamos fazer uma renderização. Vou deixar os peixes mais ou menos aqui. Vamos deixar nessa posição aqui. Ok. Vamos fazer aqui uma renderização dessa imagem que vocês estão vendo aqui. observem que após a renderização nós já temos aqui a imagem dos peixes, tá? Em determinados momentos pode acontecer da partícula passar uma dentro da outra, como está acontecendo aqui e aqui também. Isso porque nós temos uma quantidade muito grande de partículas, então, acontece, é natural, tá? O que nós podemos fazer para melhorar essa cena aqui é adicionar um pouco de blur para poder tirar aquele efeito de movimento, de movimentação, então, para isso, vou selecionar aqui os nossos peixes, vamos clicar com o botão direito do mouse, Object Properties, as propriedades do nosso objeto e aqui já está habilitado o Motion Blur como objeto. Então, já está habilitado, vamos lá na guia Render, Render Setup, Render Setup, vamos habilitar Render, temos aqui a opção Motion Blur, vamos habilitar agora, vou deixar aqui padrão, tá? E vamos fazer mais um render aqui da nossa cena. Então, esse primeiro render vocês viram aqui, vamos fazer agora um segundo render com o Motion Blur. Após a renderização, nós percebemos aqui que com o Motion Blur o efeito ficou mais realista, nós temos alguns peixes ali no fundo e aqui, como os peixes passam em determinada velocidade, ele cria esse efeito de movimento. então, com o Motion Blur já adicionado, eu quero trabalhar a velocidade desses peixes, a velocidade com que eles passeiam aqui nessa cena. Então, antes de mais nada, eu vou voltar aqui no meu painel, temos aqui Viewport 50%, eu vou colocar em 100% para visualizar aqui todos os peixes do cardume, vamos aumentar aqui também um pouquinho a proporção, vamos dar um Hide All para ver tudo aqui na cena, trabalhar essas curvas melhor, essas curvas estão um pouco fechadas, também a direção delas não está das melhores, então, podemos voltar aqui e editar. Com a edição dessas curvas já feitas, agora eu posso trabalhar a velocidade aqui do meu animador das partículas. Então, nós temos aqui o nosso Speed by Icon, certo? Está aqui na cena, então, eu vou fazer aqui uma espécie de animação, vou criar aqui um Auto Key, vou criar aqui uma chave, na verdade, criei uma chave, aqui eu vou criar outra chave, e entre essas duas chaves eu vou aumentar um pouco a velocidade, então, vou arrastar aqui em direção ao eixo Y, e aqui os peixes vão dar uma espécie de uma acelerada, e depois vão reduzir um pouco a velocidade. Então, vamos ver isso aqui acontecendo diretamente na nossa Viewport, vou reduzir novamente aqui a quantidade, de visualização de partículas na Viewport, vou colocar somente aqui 25%, ok? Vamos fazer aqui um preview da nossa animação, então, vou dar um play, e notem que os peixinhos, eles aparecem aqui, tá? O cardume, vai percorrendo aqui esse caminho, e agora eles aumentam um pouco a velocidade, reduzem a velocidade, vão se encontrando ali no final, e depois continuam seguindo o caminho aí, que nós definimos através do Path. bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, foi uma videoaula de colaboração, pessoal que quer trabalhar com partículas, que quer criar seus movimentos através do sistema de partículas, que é um sistema bastante interessante, e logo mais eu vou voltar a falar sobre esse mesmo tutorial, esse mesmo sistema de partículas, aplicado à nossa realidade de 360 graus. É um assunto que eu já tenho bastante tempo, que eu estou querendo falar com vocês, mas infelizmente não tem sobrado tempo, mas eu vou dar um jeito aqui de fazer um tutorial falando sobre vídeos 360 graus, com esse passeio subaquático, ok? Então, deixo um enorme abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, e deixar o likezinho aí para poder deixar a sua contribuição, caso você tenha gostado do vídeo, qualquer dúvida deixe os comentários, e eu aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. GFX Total. Legenda Adriana Zanotto